Eu vou ensinar uma dica pra vocês, pra vocês fazerem sarda, só que também se você não cuidar com essa dica, você pode estragar a sua peça, tá? Então, presta bem atenção e testa fora da sua escultura, tá? Testa fora. Eu vou pegar a aquarela, a aquarela a gente trabalha com água, tá? Vou vir aqui, ó, com o pincel com água e vou sujar aqui na tinta, tá vendo? Ó, vou ali e limpo ela, porque eu quero só, tipo, uma sujeirinha mesmo na cor marrom. Vou pegar aqui, ó, o exemplo que a gente tá usando e vou bater, ó. Viu que legal? A gente vem aqui, ó, com o dedo e só dá uma tiradinha de excesso. Não vai esfregar o dedo, ó. Bate de novo, umidece. Não é a tinta pura, aqui tá basicamente água suja. E a gente vai marcando as sardas, tá? Faz sujeira? Faz. Você tem que tirar o que tá, não pode manchar perto. E aí, a gente vai marcando as sardas dela, tá? Vou aqui pegar mais um pouquinho, vou deixar bem marcado pra vocês conseguirem visualizar. Bateu aqui em cima da referência da sua peça que você tá usando, vem aqui com o dedo, tira o excesso. Assim a gente faz sardas num rosto humano. Não é com aquelas coisas grandes, gigantescas que eu vejo por aí. Aquilo não é sarda, tá? Isso é sarda. Se você quiser pintar uma a uma, fica à vontade. Só que dá muito trabalho, né? Então, eu vou deixar bem marcadinho pra vocês visualizarem legal. Ó, bateu, já tira um pouco do excesso, ó. Ó. Bateu, tira um pouco do excesso. E assim vai ficando um rosto com sarda. Tira um pouco do excesso.